Tu já sabe qual é, o complexo da pé é o verdadeiro puteiro Vamos pra gaiola, que tá tudo bom Fica de infinito, cabelinho na regra, olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim Então vem qualquer, viu, crê Senta, 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 senta Ai droga Ai droga Ai droga Vamo dar sintoma Vem, homina, não se apete, toma, toma, na bebega Vem, toca, vem, toca, não se apete, toma, toma, na bebega Transcrição e Legendas Pedro Negri